Apesar de ser uma categoria ainda predominantemente masculina, a participação feminina na engenharia vem aumentando ao longo das duas últimas décadas. É o que afirma a pesquisadora do Departamento de Pesquisa da Fundação Carlos Chagas, Maria Rosa Lombardi. Sempre que a gente olha as matrículas nos cursos de engenharia no Brasil, todos tomados em conjunto, teve um crescimento espetacular. Por exemplo, a gente passou em 2000, por exemplo, você tinha 19, 20% das matrículas dos cursos de engenharia que eram matrículas femininas. E em 2014 a gente chegou a 28%. Porém, mesmo com o aumento de mulheres na engenharia, algumas ainda sofrem preconceito por optarem pela área. É o que conta a engenheira ambiental e sanitarista Marcelle De Simone. Quando eu decidi fazer engenharia, a minha família ficou, nossa, mas você é a primeira da família, vai escolher uma profissão que não é uma profissão tão comum. Ela relata alguns preconceitos presentes na profissão. Então, mulheres que trabalham em obras que são engenheiras civis, várias já me relataram a dificuldade que é de você, inclusive, vestir uma roupa. Dependendo da roupa que você vai pro trabalho, você vira o ponto focal das pessoas. Das piadinhas, das risadinhas, do desrespeito, do preconceito, pelo simples fato de você ser uma mulher engenheira tocando uma equipe. A diferença salarial entre homens e mulheres no mercado de trabalho também é uma queixa. E uma vez, um chefe chegou a dizer pra mim que era porque nós éramos mulheres e porque nós tínhamos a possibilidade de um dia engravidar. Engravidar. E de um dia sair por licença maternidade e por isso ele não achava certo dar o mesmo salário que ele daria pra um homem que não ia ficar seis meses afastado. Para a pesquisadora Maria Rosa Lombardi, esses preconceitos refletem de forma negativa na vida de muitas mulheres. Elas praticamente não tiram licença maternidade. Elas dão à luz na semana que a seguinte já estão no canteiro. Que é pra não dar margem agora. Elas acham que é normal. Mas a gente pode deixar a pergunta, isso é normal? Isso é natural? Ou é um direito da mulher repusar um pouco depois de parir? A professora doutora Carla Diegues, coordenadora do curso de Sociologia da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, conta o que é preciso para acabar com as diferenças entre gêneros no mercado de trabalho. Tem uma questão cultural que é muito forte. Se a gente não mudar a questão cultural, a gente não consegue avançar. Agora, a legislação e a política pública, ela é um fator que pode ajudar, inclusive, na mudança cultural. Para a engenheira Marcele, também é preciso encorajar as mulheres. O primeiro passo para tudo é empoderar as mulheres. É dizer que elas podem. Elas podem ser o que elas quiserem. Para mais informações sobre este e outros assuntos, acesse o portal do CESP na internet.